Ah, voltamos com mais gameplay de monocrome, galera. Vamos continuar exatamente de onde a gente parou. A gente tinha aberto a passagem pro deserto aqui, né? Pela escada, enfrentamos a criatura com aparência duvidosa. E vamos continuar aqui, galera. Vamos ver que lugar é esse. Ó, tem escrituras aqui na parede. Quarto livro. Eu não vou conseguir ler isso, mano. Tá difícil. Corvo. Corvo não desvie teu olhar, alguma coisa assim. Contemple as frutas da tolice. Feitas na floresta da rubridade. Rubrish? O que seria Rubrish? O que significa isso? Mais puzzles. Será que o selo do Mikado é esse monumento? Por que ele ficaria aqui? O que tudo isso tem a ver com o Mikado? Você parece distraído, Oshitor. Ah, me desculpe. Vamos continuar. Maluco. Vamos continuar. Ah, meus olhos. O deserto. Hum, o que que tem lá? É real. O que que é real? Quero ver! Eu quero ver! Caramba, tem um oásis lá embaixo. Tem uma cidade. Espera, mas essa cidade é a cidade da menina? A terra distante da balada da Hyogen existe de verdade. Ah, não é não. Ah, não é não. Não é Arvashulan, não. Não é inteiramente diferente de Arvashulan, mas eu nunca vi um deserto tão vasto de onde eu vim. Se não é Arvashulan, o que é então? Hum, a neblina tá subindo. Neblina? Seria neblina? A tradução correta? Caramba, dá pra ver mais coisa agora. O que é aquele... Gano gigantesco? Maluco, é uma ponte! É tão grande que não dá pra ver o outro lado. O pilar das estrelas. Eu me lembro agora. O papai disse que você e a família dele viviam do outro lado desse gigantesco vale. Em um lugar que era perto, mas ao mesmo tempo muito, muito longe. Caramba! Esse jogo é... Ele é... Esse vale era chamado de grande... De grande despenhadeiro. Era tão largo que... Até mesmo pássaros não poderiam cruzá-lo. Quanto mais uma pessoa... É por isso que os deuses colocaram um pilar... Levando das estrelas até a ponta do vale. E é isso, o pilar das estrelas. Embora eu admita que é difícil de acreditar que o... Que o pilar... Seja alto o suficiente pra chegar nas estrelas. Ela acreditava na história do Ramiaguri, mas não acredita nessa do pilar. Em Arvashulã, nós acreditamos que essa ponte leva até a terra dos deuses. Ninguém que tenta cruzar, retorna. É por isso que é imprudente tentar. Então, todas essas pessoas são derrubadas para o Denebokushiri. Tá dizendo que você acha que o nosso pai tá do outro lado do pilar das estrelas? Ele deve tá. Tenho certeza que o papai tá do outro lado. Esperando por nós. Rapaz, será? Maluco, mano. O que é isso? É pra descer por aqui, né? Mas vamos dar uma olhada pra cá primeiro. Tem um baú bem aqui. Esse jogo é bem... Caprichado, né, galera? Ele... Ele, de fato, é... As pessoas que fizeram esse jogo, de fato, sabem fazer uma cidade, tá ligado? Sabem fazer umas paradas bem bacanas. Ele me dá... Eu já disse isso num vídeo passado ou retrasado. Ele me dá uma vibe de RPGs antigos. Uma vibe de... Que eu tô jogando um Dragon Quest, por exemplo, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é moderno. Pela velocidade que ele leva pra grindar, a quantidade de níveis que a gente pega, o combate... E pela exploração que é simples. Ele traz essa vibe quando a gente tá jogando ele. Deixa eu ver o nível dos inimigos aqui. Atacar inimigos pelas costas deixa a gente atacar primeiro, galera. Pra quem não entendeu ainda, enquanto... Enquanto assistia os vídeos passados. Eita, cobra! Vai, toma... Inferno Ring... Pera, Inferno Ring não pega nos dois, não? Hanamushi... Hanamushi é ruim, né? Vamos tacar fogo nos dois. Ah! Desgraçada, mano. Apertou a gente. Morreu. Morreu, cobra-olho. Tadinha, mano. Ela apanha tanto. Na próxima luta eu vou curar ela pra ela não morrer, coitada. Ah, XP que os inimigos dão é bem ruim, hein? Sendo sincero. Deixa eu usar um... 40 de HP. Eu quero curar pouquinho, não tem como, não? Ah, tem como... Vou curar 12 de HP. Já não vou precisar me curar durante a luta. Vamos explorar mais um pouco os recursos. Um ambar. Eu até agora não desbloqueei crafting no jogo, nem nada. Olha um lobinho. Matar esse lobo. Matar esse lobo, mano. Filha da mãe, vou te matar. Vou te matar, lobo safado. Vamos colocar um pra dormir. Pronto, bota um. Eita. Não aconteceu nada. Estunamos o lobo. Taca foguito nele. Pum. Nossa senhora, tomou muito dano esse lobo. Olha lá como é que é fácil. A gente coloca um lobo pra dormir. E acaba com ele no próximo turno. É o que eu devia ter feito antes. Então, desculpa. Eu tava a fim de pegar pelo menos um nível nesse lugar aqui. Mas acho que não vai ser... Meio que não vai ser necessário. Vamos matar a cobra que é a maior ameaça? Nossa, não morreu. Ah, desgraçado. Ainda... Ainda envenenou eu. Pronto, morreu. Vai tomar inferno ringue, otário. Pum. Nossa, é muito dano, cara. 135 é muito dano, cara. Não dá pra upar de nível aqui não, galera. Os inimigos são do mesmo nível que a gente. Melhor a gente bazar. Lugares assim não vale a pena pra upar de nível não. Melhor... Nem perder tempo. É bom upar de nível quando o inimigo é mais forte. Mesmo que a gente vai gastar recurso lutando. É melhor quando o inimigo é mais forte. Ali embaixo ainda não é um bom lugar. Nossa, mas esse deserto é vasto, hein? O que tem pra cá? Parece que tem coisas pra cá. Sai! Tá cheio de... Vou pegar aquele baú lá em cima. Nossa, dois baús. Tomara que seja aí. Rare braces. Braceletes raros. E carne? Pera aí. O que que isso aqui dá? Aumenta a defesa. E protege até o ombro. Ah, acho que eu vou usar isso aqui. Minha defesa vai pra 40. Isso aqui aumenta o MP. Isso aqui aumenta a inteligência. Resistência à terra, vento. Isso aqui são coisas boas. Mas esse Rare Bracer é melhor. Pra gente poder aguentar porrada com o personagem. Bem melhor. Tá vendo, galera? Recompensas por explorar o cenário. Explorem o cenário dos joguinhos. Os desenvolvedores passaram tanto tempo. Com tanto carinho. Olhando os joguinhos. Por que não explorar? 20% de HP. Eu queria curar o personagem, mano. 75 de MP, HP. Pronto. Curei o HP da menina. Caramba. Agora a gente tem que passar pelo desertão aqui. Vambora. Olha minhocas, galera. Inimigos novos. Esses inimigos aqui a gente tem que matar. Nossa, que inimigo medonho, cara. Tá. Se livra do cachorro. Vai embora. Eu não sei o que esse bicho faz, não. Ele é inseto, não é? Hanamushi nele. Nossa, não é inseto, não. Parece não ser inseto, não. Fogo, talvez. Fogo dá mais dano. Apesar do bicho ser do deserto, o fogo dá mais dano. Ah, o XP foi merda também. Caramba, não adiantou nada, galera. Tem algum bestiário nesse jogo aqui? Glossário. Enemy. Olha só, galera. Grass King. Beast King. Insect King. Demi Human. Eu quero saber dos bichos que a gente enfrentou agora. Do minhocão. É Insect King. Olha só. Então ele apanha mais pra habilidade que eu usei. Marine King. Esse é da água. Esse é da água também, embora esteja na areia, o bicho da areia, né? Beast. Reptile. Inseto. Beleza. Ok. Aquele peixão é marine, obviamente, né? Demi Humans. Esses ladrões. Grass King. Beleza. Legal, a gente tem um glossário de bichos. É interessante. Então a gente já sabe a fraqueza dos inimigos já. She knows. Now we know, galera. Agora a gente já sabe. Olha mais baú. Eu sabia que tinha um baú aqui atrás. Sea Beats. Isso aqui provavelmente reduz o dano de água que a gente toma. Vamos dar aquela vasculhada bonita pelo lugar. Esses bichos da areia aqui, tipo golfinhos, são aquáticos. Eu acho estranho eles serem aquáticos, porque eles estão na terra, né? Que estranho, né? Mais um baú. Eu vou explorar isso aqui tudinho, mano. O vídeo vai ter o tempo que ele tiver que ter, galera. Ah, mas você podia ruxar. Cortar os pedaços. Para as partes importantes. Ih, cortar o quê, maluco? Quer assistir... Bagulho cortado? Assiste outro canal. Aqui temos audiência qualificada. Cara, isso é cachorro? Jogadores de RPG. Univos. Não tem mais nada para abrir aqui, provavelmente. Vamos! Estamos chegando na cidade. Meio que acabaram os baús do lugar aqui, né? Vamos lutar com mais uma minhoca dessa. Mata o lobo. Sai do caminho. Ih, não saiu não. Filho da mãe. Pronto, matei na porrada. Caralho, 16 de dano, galera. Como é que pode? 16 de dano. É muito dano. Caramba, 16 de dano. Sai fora, galera. Vamos lá. Hanamuji. Ah, agora deu dano bom. Deu dano bom. 2 de 50 no inimigo. Morreu. Aí sim. Então o Hanamuji é o melhor mesmo contra o Inseto, pô. Naquela hora ele não tinha critado. Critado não. Ele não tinha dado os dois hits. Ele tinha dado um hit só. Daí eu achei que ele fosse inútil. Vamos matar mais um. Hanamuji. GG. A gente catou um item de comida aqui. Vamos usar. Pronto. Recuperar MP também, talvez? Pronto. Recupero MP. Vambora. Esses itens não servem para ficar no inventário não, galera. É para a gente usar mesmo. Largar esses itens no inventário é um desperdício gigantesco. Vambora. Parece que tem alguém na porta da cidade ali, não parece? Ah, tem um baú aqui, galera. Nossa, meu olho está bom, hein? Olha o baú que eu enxerguei de longe. Sai, cachorro. Sai, cachorro chato. É uma pessoa. Tem um homem ali ajoelhado. Tem um cara ajoelhado aqui, galera. E olha lá, tem um cara ajoelhado aqui. É um guarda. Guardião do portão. Shunya, deixe-me lidar com isso. Beleza, vai lá, irmão. Ora, ora, que surpresa. Quantos anos se passaram desde que eu... que eu tivesse algo para fazer além de contar as nuvens e a fumaça do tabaco? Eu não reconheço você. Você é novo? Perdoe-me, mas... minha companheira e eu estamos com pressa. Pode nos deixar passar? Ah? Quer que eu simplesmente deixe você passar... Não tem nada... Sem que você explique alguma coisa? Ah, não. Ele vai me explicar, né? As pessoas que passam aqui recebem instruções. Hum, talvez tenha alguma senha ou frase que eu precise dizer para me deixarem passar. Você precisa me mostrar seu... Você sabe o que para ganhar a entrada em Izumo. Esse lugar se chama Izumo. Nunca ouvi falar dele. Mas... Isso não me surpreende. Não está marcado em nenhum mapa. Tchunya, já ouviu falar de algum tal de Izumo? Hum? Não. Você não conhece também, não é? Precisamos passar por essa cidade para chegar até o Pilar das Estrelas. O Sentinela disse que eu tenho que mostrar algo para ele. Mas o que seria? Está começando a conspirar aí, né? Sim. Eu estou aqui, então... A gente está sem energia depois de passar pelo deserto escaldante. Sério? Levou um tempo para resolver as charadas, né? O último desafio dos corvos é difícil, não é? Corvos? É isso. O Bracelete? Então, o que você está esperando? Você com certeza não chegou aqui por acaso. Tchunya, mostra o Bracelete para ele. Aqui. Ah, sim. Por favor, espere um momento. Abra os portões. Abra os portões. Secretas do Mikado. O pai foi mandado para Arvashulan em uma missão. Mas qual será essa missão? Mas qual será essa missão? Por enquanto? Por enquanto, vamos cruzar aquela ponte e talvez encontraremos respostas do outro lado. Caramba, que legal, mano. Caramba, que legal, mano. Que lugar cheio. Não é o que eu imaginei. Um lugar remoto e secreto. Um lugar remoto e secreto. Ele imaginou um lugar remoto e secreto. Tá cheio de gente. É tão estranho saber que quase ninguém sabe que essa cidade existe. Sim. Vamos tentar falar com os residentes e ver o que eles sabem. Vamos começar agora. Sim. Esse é o plano. Caramba. Tem até NPC de comprar item aqui. Tem vendedor de armas aqui, ó. O que é que eu posso vender aqui? Vende a Práctives. O que é isso? Ih, eu vendi a arma que está equipada. Meu Deus do céu. Tá, vende, vai. Vende e compra outra. Não tem problema não. Vamos comprar. Espada de bronze. Nossa, muito mais forte. Muito mais forte. Couro de inseto, mano. Ela tira um de movimentação. Nossa, custa 1.300. Essa bota aqui é melhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado, né? Tudo bem. Vende a bota que a gente não vai usar. Os materiais eu não vou vender nenhum. Eu vou guardar tudo. Caramba. Vamos ver uma missão aqui que tem pra fazer. Já tem missão pra pegar aqui, mano. Hum, isso é tão estranho. Por que Izumo tem uma taverna se eles não tem visitantes? Uma estalagem. Ah, é verdade. E Shunya? É rude perguntar na frente da dona. Ah, não se importa. É um ponto. Ela tem um ponto. A gente não tem muito turista aqui. Mais de vez em quando mensageiros chegam na capital e eles precisam de um lugar pra descansar. Ah, faz sentido. A gente normalmente tem alguém visitando por essa época. Eles sempre chegam um pouquinho atrasados. Talvez eles estejam atrasados e tenham se perdido no caminho. Se você tiver tempo, por favor, poderia dar uma olhada? Buscar pelo mensageiro da capital que não chegou ainda? Ah. Claro, vamos ver se a gente acha o cara. Que tipo de lugar um mensageiro poderia ficar preso? Rapaz, será que é o pessoal do dinossauro? Será que é o pessoal do dinossauro, galera? Que maluco. Cadê? Request. Hunt for the missing message. Ah, olha só. Parece que está lá fora no deserto. Vamos dar uma olhada. Vamos lá fora ver se esse mensageiro está lá. O mapa, o mapinha marca o mensageiro no deserto. Vamos dar uma olhada aqui, rapidão. Se a gente vier aqui no negócio da missão. A missão marca para a gente. Eu pensei que a gente fosse. Ah lá, eles estão do outro lado do deserto, mano. Vamos fazer? Eu vou pular para quando a gente estiver lá, beleza? Falou. Ele está cercado de b... Eeeeeeeh! Vamos lutar! Ah, tem gente aí Vamos ajudar eles, são enviados Vamos salvar essas pessoas, mano Coitadinhos Cheio de minhoca atrás Tá, vamos lá Hanamushi Vamos carregar a pedra e usar o Hanamushi neles A gente vai apanhar um pouquinho Mas eles vão morrer Eita, tá que sofreu Nossa Beleza, tô vivo Caramba, eles são fortes, né Nossa senhora, olha o dano desse bicho Caramba, quase matou a Shunia Não, vai matar ela Maluco Não é possível, cara Vamos reviver ela aqui Tá com um de vida Desgraçada, infelizmente Vamos se curar Não, curei o meu irmão Fudeu, morri Caramba, mano Ah, ele bateu no outro cara Vamos ativar o Zeal aqui Cara, que luta Difícil essa daqui, mano Vamos se curar Trinta e um de cura, mano Roupado pra caramba Essa cura Ainda bem que a gente Não perde vida, cara Essas armas são boas, hein Nossa, a gente quase upou de nível Resgatamos a caravana Obrigado pela sua ajuda Nos perdemos na tempestade de areia E aí os monstros nos atacaram Seria gentil nos mostrar o caminho para Izumo? Acho que sim, vambora Ah, já estamos em Izumo Olha que legal Ah, que feliz que chegou em segurança Essas pessoas nos ajudaram a chegar até aqui Vai ficar bem no seu caminho de volta? Sim, vamos ficar bem Tem certeza absoluta Não reclame que A gente não te ajudou Se você ficar perdido de novo A gente vai mandar alguém para buscar vo... A gente vai... A gente pede sua ajuda de novo Se a gente não conseguir voltar para casa Aê, request complete Legal Olha quanta coisa Rock, Sembei, Smoke Bomb, Scroft, Har... Nossa Caramba, bastante coisa que a gente ganhou, hein E a gente quase o pôr de nível Vamos continuar aqui Aqui tem item de cura 30 de HP Ih, rapaz, vou comprar um monte Ué, só dá para comprar 9 Só dá para ter 9 Caramba, só dá para ter 9, galera Deixa eu comprar uns itens que tiram debuffs aqui Tira sono Tira confusão Só dá para ter 9 Pronto, acho que está bom, né Comprar os de cura aqui E os outros Não precisa comprar mais nada Será que tem alguma coisa para cá? Nada Ah, a cidade é grande Mas ao mesmo tempo ela não é Tipo, ela é grande para a gente ver de fora, né Mas andar dentro dela Ela é pequena Uma pena Vamos ver o que tem aqui em request Ah, não tem A gente já fez o da mulher lá atrás, né Não tem nada para fazer O que tem para cá, para a cidade? Nossa, que cidade bem feita, galera As casas e a arquitetura é bem legal Não tem nada para ver para esse lado aqui Beleza É para cá, então Vamos subir aqui Lugar grande, mano Ah, olha aqui Várias daquelas tabuletas de Dos corvos aqui, né Vamos logo falar com o chefe desse lugar aqui Esse é o lugar que a gente vai para as estrelas Aparentemente É nesse portão Então temos que passar por aqui para chegar ao pilar das estrelas O portão está fechado Parece bem resistente Ah, como é que a gente vai passar pelo portão? Os sentinelas estão olhando para a gente Eu duvido que eles vão só deixar a gente passar Porque a gente não tenta mostrar o bracelete do papai para eles Eu não tenho certeza que o mesmo truque vai funcionar toda hora Vamos tentar Papai sempre disse Se você nunca tentar, você nunca vai saber Não se preocupe Olha só A Shunya vai tentar A confiança dela está me dando ansiedade Quem vem lá? Ficar parado aqui no portão é proibido Saia de uma vez Olá, você está trabalhando duro Sim, é claro que estamos Olha, eu tenho isso Pode abrir o portão para mim, por favor Você só pode estar louca Ninguém é permitida do outro lado sem autorizar O selo do corvo Por favor, nos perdoe por esse mal entendido Ah, está de sacanagem Ah, mano Funcionou Caramba, foi fácil Pode passar Espere, você é muito nova para ser um corvo, menina Uma criança com a marca do corvo Uma criança com a marca do corvo Ih, maluco Os cara fudeu Nada bom A gente não devia ter sido muito rápido Agora eles vão desconfiar de nós Ah, é Shunya foi muito otimista A gente tem que abortar a tentativa E vir com um plano novo Isso é muito estranho Talvez alguém tenha esquecido de entregar a mensagem Vou contatar o O vice-chefe Para que ele possa resolver isso E retornar mais tarde Vamos lá, Shunya Você vai contatá-lo Você tem a marca do corvo Tem alguma coisa errada Você não vai a lugar nenhum Guarda Ah, mano Guardas, capturem os dois Caramba, mano Ferrou Parece que eles descobriram A gente vai ter que se livrar de todo mundo agora Tá falando do que, Shunya? Somos só dois A gente não pode vencer Se você não tivesse sido tão impaciente mais cedo Papai ficaria surpreso em ouvir você falar assim Não se prenda a erros passados Pense no que vai ser daqui pra frente É o que ele diria Eu não discordo disso Mas erros podem ser evitados inteiramente Agindo com mais É... Inteligência Você sabe O que a gente pode fazer daqui pra frente É bater nesses guardas e sair correndo Porque a gente não luta com eles A gente não vai lutar Você ousa resistir? Você não nos deixa... Ih, caralho Chegou alguém Ih, uma mulher de olheirinha De novo, olha lá Qual o significado desta comoção? M... Munechika Lady Munechika Me perdoe, Lady Munechika Esses dois são suspeitos Estão tentando ganhar a entrada ao portão Não somos suspeitos Esse cara que implicou com a gente Como ousa Retornem para seus postos Vou cuidar deles E quanto a vocês, estranhos Podem não perceber, mas Essa é a área mais distinta de Izumo Por favor, comportem-se Inacreditável Ela não só comanda os guardas, mas Acabou com a tensão no ar Eu nunca vi alguém tão bela assim na minha vida, Ostor Ah, obrigada Você também é bonitinha, menina Sério? É verdade? Eu sou bonitinha, Ostor? Ah? Ah 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 Eu suponho que sim Eu não sabia disso Ok, sou bonitinha Eu devo me apresentar Meu nome é Munetika Filha de Murazani O vice-rei de Izumo É um prazer conhecê-la É um prazer conhecê-la Sou Shunya E você é Oshuto de Enakamui Prazer em conhecê-la E conhecê-la Parece que a gente vai direto da frigideira pro fogo Ele é muito pessimista Ele é muito pessimista, cara Eu gostaria de falar com você Se você tiver a gentileza de cooperar comigo Eu não quero usar a força Tudo que eu quero é uma explicação Tudo bem Vamos junto com você Oshuto Mas oshuto Temos que ir, Shunya Correr não é mais uma opção Sempre foque no próximo passo Acredito que é o que nosso pai diria Não há ponto em lutar contra aquilo que não se pode desfazer Oh, louco Existem horas em que o Mononofu precisa ser como uma montanha Imponente, mas quieto e parado Isso parece Isso parece digno Ah, é verdade De vez em quando mamãe dizia Isso pra mim Quando eu queria sair à noite Caramba, mano Você queria entrar no portão sem autorização Pelo que eu vejo, vocês não são daqui Mas não parece que vocês chegaram na cidade Apenas por chance Por que tentou passar pelo portão? Acreditamos que nosso pai está do outro lado Peço desculpas por começar uma comoção Mas por favor Se estiver em seu poder, pode abrir o portão pra nós Eu te imploro Por favor, Oshuto Se puder ser gentil conosco, por favor Deixe-nos passar pelo portão pra nos reunir com nosso pai Você acha que seu pai está do outro lado? E desculpe, mas isso é um mal entendido É impossível que seu pai esteja lá Não pode ser Ele definitivamente está do outro lado Papai me disse que sua terra natal Yamato Estava do outro lado do Pilar das Estrelas Espera, Pilar das Estrelas? Como você sabe esse nome? Ninguém fora do Izumo deve saber isso Parece que não tem motivo pra eu me envolver Ih, caralho, uma pessoa nova apareceu aí Mamãe... E a mãe dela, fodeu Eu não sei se você está do outro lado Eu ouvi um pouco da sua conversa Eu sou o Murazami Vice-rei de Izumo O vice-rei é uma mulher E esse jogo é inclusivo Munechika Você fez bem, filha Mas deixa eu assumir Mas mamãe... Venha, Munechika Não percebeu o tom da minha voz Eita, fodeu Deu uma bronca Do que você está falando? Jovenzinha Shunya, não é? O que você disse antes foi bem alarmante Sim, exatamente Só os enviados da capital imperial Sabem da existência do Pilar das Estrelas O que é mais estranho é que você disse Que seu pai disse isso pra você E disse que sua terra natal é Yamato E que ficava do outro lado do Pilar Você fala como se viesse do outro lado do portão Isso não pode ser É um insulto Para Izumo Sim É errado pra você dizer que feio do outro lado Mas é a verdade Não tô mentindo Você não percebe que o que você disse Foi um insulto e uma zombaria Para Izumo E todas as sentinelas Que vivem aqui Hum, que pressão É quase como se O que você disse? O que você disse? Shunya Não fique com medo delas A gente veio até aqui Pra achar nosso pai A gente não vai voltar agora Não importa o que aconteça Vamos Qual é a sua resposta? Quem se importa com isso? Ih, maluco Tudo que a gente fez foi dizer a verdade Vocês aqui estão recebendo como um insulto A gente não sabia nada sobre Izumo Essa é uma postura Ousada de assumir Ninguém nunca te ensinou Que a ignorância Às vezes pode ser fatal Então por que você nos ensina? Por que não nos diz O que tem do outro lado da ponte? O que essa cidade esconde? Eu entendo Muito bem Vou te contar sobre Izumo E o que tem do outro lado do portão Do outro lado do Pilar das Estrelas Mas mamãe Isso Está tudo bem Juventude faz as pessoas Curiosas e desajeitadas Descuidadas Eles não vão Voltar de mãos vazias Tem uma outra terra Além do Do grande abissal Desfiladeiro E tem a ponte do Pilar Depois da ponte do Pilar das Estrelas No entanto é uma terra Muito inóspita Para pessoas viverem Arvashulan Essa terra proibida É conhecida como Arvashulan Estamos no caminho certo Todo esse tempo Sim Está certo Mas terra proibida O decreto do Mikado O povo de Izumo E Koruneperi Servem como sentinelas Guardando Yamato Contra o mal Que proíbe a terra O mal da terra proibida Decreto real Está correto Rapaz Olha lá Murazami mostra um selo dourado Do seu bolso Ela tem um selo dourado O que foi Oshito Agora não Shunya As pistas As pistas O Mikado O Mikado reprimindo o bardo Por cantar o segredo Da fantástica cidade Ah Aqueles desafios no deserto A cidade escondida O único que pode estar por trás De tudo isso É Vossa Majestade O Todo Poderoso Mikado Vossa Majestade fala Pelo decreto real Ir contra a vontade dele É imperdoável Ela está certa A palavra do Mikado É absoluta Mas resisti Depois de tudo que passamos A gente realmente tem que desistir De ver nosso pai O que que você está fazendo? O que é isso? O bracelete Essa é a marca do povo Data apenas para os espiões De Mikado Os seus corvos Mas como que isso ficou Em sua posse? Espere o que? Meu pai era um espião Caramba Nosso pai era um espião Trabalhando para o Imperador Eu tinha imaginado Que ele estava envolvido Com a corte imperial Mas espião Velho Diga-me o nome do seu pai O nome dele era Pashu Paku Ah, eu entendo agora Oshito, não é? Você é muito parecido com ele Você conheceu meu pai Ele já mencionou pra mim uma vez Que ele tinha um filho Que ele era muito orgulhoso Ele fez? Caramba, mudei de ideia Por favor, deixe-nos passar Isso é muito importante pra nós Você sabe Por favor, deixe-nos passar Seu pedido Viola as ordens do Mikado Mikado Eu não queria desrespeitar O Mikado Mas eu preciso muito Eu quero ver meu pai de novo Oshito Me desculpe Mas não posso deixar ninguém Passar pelo portão Não importa o quão desesperada Seja a súplica No entanto Tem uma outra coisa Muito diferente Se você tem a marca do corvo De Pashu Paku E só os corvos de Mikado São permitidos carregar a marca Em outras palavras Aqueles que possuem a marca Precisam se tornar um corvo Bom, você é um corvo Ih, o que ela está falando? Responda-me Você é um corvo ou não? Está correto Eu sou um corvo Rapaz É claro É claro que você é Perdoe-me Perdoe-me, meu Me perdoe, nobre corvo Eu agradeço O que? Obrigado Ela não entendeu nada, Shunya Mamãe tem certeza Que isso é sábio? Mas Eu tenho apenas uma condição Você tem que duelar com Munetika Se vencer Você passa pelo portão E ganha seu direito de passagem Munetika É que a gente duela com sua filha Você tem noção de que a terra do outro lado é inóspita Você será Se você for incapaz de derrotar Munetika Você não vai sobreviver do outro lado Você pode vencer esse duelo, Ostor Você é forte Ouviu isso, Munetika? Não precisa se segurar hoje Lute bravamente Lute dignamente Como a filha da guardião Murazami Maluco? Como desejar, mamãe Ostor e Shunya Podem duelar comigo juntos Maluco! Vocês devem se preparar para o duelo, Lorde Ostor Deixe Munetika saber quando estiverem prontos Caramba, mano Então agora a gente vai virar corvo E vamos passar Seremos espiões do outro lado Caramba, então É muito mais legal do que eu pensei a história Vamos lá Vamos ver se tem requests aqui Nenhum Vamos comprar armadura Peraí, não Pra cá não, carai Vamos preparar para o duelo Ver se tem algum item para comprar Alguma coisa Provavelmente A gente já comprou os mais importantes Que é a arma E bota, né Arma, bota Outras coisas Vamos comprar armadura, vai A defesa é muito boa Para a gente evitar Não, equipei nele de novo Que idiotice E não dá para equipar nela, não Só dá para equipar nele A Leather Que droga Ué, por que que não dá para equipar nela Que estranho Nela não pode Beleza, vamos vender então Ok, estamos equipados Obrigado Vamos lá Vamos ver se falta muito para upar Olha, falta pouquinho para pegar o nível Vamos ir ali fora pegar o nível Para a gente poder duelar com mais facilidade Galera Ih Aonde está indo? Vai treinar para preparar para o duelo? Permita-me te acompanhar Ela precisa manter um olho na gente Vem com a gente, Munetica Vai ser maravilhoso Caramba, beleza Então ela está temporariamente na party Legal, mano O que que essa personagem faz? O que que ela faz de especial? Vamos ver Caramba, ela Ah, ela é um Ghast Ela A gente não controla ela Pensei que a gente fosse controlar ela Pensei que a gente fosse controlar ela Ela é Ghast E ela usa o poder da terra Caramba Caramba, ela é bem forte, cara Se ela é realmente assim, forte Vai ser muito legal ter ela na party Ae, pegamos Vamos pegar nível 11 com a outra personagem Três pontos para colocar no ataque Vou colocar em defesa, mano Pronto, a defesa ficou Eu não preciso colocar mais pontos Só no próximo nível que eu coloco mais Não vai valer a pena gastar esses pontinhos Com o único ponto que sobrou Cacetada Pedregulho que ela jogou Mata a cobra Matando o bicho O Oshitoa não apanha Ele é um personagem que simplesmente não apanha Por causa da armadura dele que é roubada pra caramba Ae, upamos de nível Acho que tá bom, galera Ela pegou nível 3 Inteligência Tá no 5 Vamos upar um pouquinho O HP dela Coitada Pra ela não morrer muito fácil Porque ela tá começando a apanhar muito Nas lutas Vamos lá Vamos voltar lá pra dentro Creio que faço uma pequena diferença Essa Esses pontos que a gente colocou Vou esperar com você lá dentro Beleza Lembrando que ela veio com a gente aqui fora, né Apenas pra ficar de olho nos personagens Porque ela não Ela não veio pra Pra ser amiguinha nem nada A gente tá com a vida cheia A gente tá com a vida cheia Quando entra na cidade Fica com a vida cheia, galera Então vambora Let's go duelar Let's go duelar, carai Ela já tá no meio esperando a gente Tá pronto para o duelo? Sim Chegou a hora Mostrem sua força total A todos vocês É claro Isso Eu já sabia que seria uma batalha desafiadora Pra eu testar minhas habilidades Mas não vamos o segurar também Se tiver tudo bem com você Eita Você pode não sobreviver a essa batalha Você sabe Vocês subestimam minha filha Mas se ela não se provar Digna Digna aqui Ela não vai conseguir Proteger Izumo no futuro Mamãe está certa Suas preocupações São desnecessárias E direcionem elas pra vocês Nunca peguem leve Com seu oponente Ih, maluca Ela ficou puta Eu, Munechika Filha de Murazani A vice-rei de Izumo Estou pronta para a batalha Mudeu É hora de Trocar uns socos Não palavras Maluco É realmente você, Munechika Parece uma pessoa diferente Até o jeito de falar mudou Perdoe-me Estamos aqui pra batalhar Comecem Maluco Caraca, comecei apanhando Que desgraçada Vou usar só o Water Impact Parece que é fraco esse ataque Não parece que é forte Deixa eu carregar a pedra Eu acho que eu consigo botar ela pra dormir Na metade da vida E me curar Vamos ver um ataque normal Quanto é que dá 25, beleza Para de bater na minha irmã Vamos curar a menina Vamos curar a menina Debuff nela Pronto, demos um debuff de estupor nela Nem sei o que faz Foda-se Beleza, ela resolveu bater em mim Isso é bom Foguinho Aparentemente ela tá com um debuff ali na... No anel ali Ela vai demorar a chegar Aumentou a defesa dela Desgraçada Vamos se curar então Ah, ela ainda apanha Ela ainda apanha Mesmo a menina A defesa dela Ah, vai tomar Queima, vadia Ela não queimou não, velho Vamos ir pro anel Ih, vamos pro anel da frente Aê, peguei a pedrinha pra mim Ah... Vamos colocar ela pra dormir Pra gente se curar Ih, não funciona, droga Pensei que funcionasse Vamos usar o Shard Soul Stone e vamos usar o Inferno Ring nela O Inferno Ring vai dar um dano absurdo nela Agora que ela tá com a defesa normal A gente vai matar ela Ih, ela me deu o Silence Filha da mãe Vou limpar Pronto, limpei Vamos lá Ativei zelo Vai tomar Inferno Ring, desgraçada Nossa, 170 Vai morrer Próximo turno e ela tá morta Morreu Morreu Caramba, mano Inferno Ring dá muito dano, galera Eu tenho que lembrar de usar Ainda bem que a gente upou um nível lá Esse pouquinho de vida fez diferença pra... Pra Shunya Tadinha Já chega Tudo bem, Munetica? Não precisa se preocupar comigo Qual o seu veredito, Munetica? Eu admito a derrota Eles provaram ser mais fortes Muito bem, bom trabalho Muito bem, bom trabalho Mas... No entanto, ainda tem algumas condições Precisam concordar com elas Antes de passarem pelo portão Primeiro, esse assunto deve ser reportado até o Mikado E seu direito de passagem pode ser revogado quando ele ouvir sobre isso na corte imperial É claro É claro, Lady Murasame Está nos fazendo um grande favor Segundo, você não vai pra muito longe do Pilar Do que você... Caramba, ela quer que a gente retorne em um dia Sobre quaisquer circunstâncias Você pode ir mais longe do que As fronteiras de Arvashulan Perto de Yamato Nós de Yamato não somos permitidos Andar livremente em Arvashulan Se não conseguir encontrar Lorde Pashpaku do outro lado Deve voltar O quê? Isso é irracional A gente não vai encontrar nosso pai com esses limites Xunia Porque o papai Calma-se, Xunia Eu entendo como você se sente Acredite em mim Você sabe qual parte de Arvashulan O Pilar nos leva? Não Nesse caso Temos que ter mais cuidado Eu sei que você se sente pressionada Mas A gente nem sabe quem está perseguindo você e nosso pai Ou por que A gente pode começar indo até Arvashulan E coletando qualquer informação que ajude Não fique tão preocupada Nosso pai sabe como tomar conta dele Eu tenho certeza que ele está bem Mas tudo bem Vamos fazer como você diz Tem que agir como minha guia Desde já que eu não conheço nada do outro lado Conta comigo Além do mais Ninguém vai saber se a gente saiu um pouquinho da área Isso passou pela minha cabeça Essa é a minha terceira condição O Netika vai acompanhar você e te observar Eu imagino que ela também vai te ajudar nas terras perigosas Vocês tiveram experiência do quão forte ela é Mamãe está me mandando com eles Achou que eu não tinha percebido o seu fascínio pelas terras do outro lado? A sede de aventura que a juventude traz É difícil de suprimir Eu conheço você Sou sua mãe afinal de contas Isso pode servir como um rito de passagem para você Para que você possa me suceder como guardiã de Izumo Teste os limites do seu poder, Munetika Eu aceitarei essa missão, mãe E vou cumpri-la com satisfação Eu prefiro não ter babá Mas Munetika vai ser uma companheira e tanto Além do mais, ela é bonita Bonita Você me envergonha Munetika Munetika, seja sensível Sim Sim, mamãe Eu conheço os limites do meu poder Não, não é isso que eu quis dizer Uma mulher que tem uma mulher Não é só uma mulher A feminilidade de uma mulher não é só beleza Seja você mesma Ser você mesma É uma forma de ser bela também Hum, isso foi profundo, Munetika Você não é honesta com você Essa menina pergunta tudo Não, eu não sei o que a mãe está falando Mãe, você fica fazendo piada Vamos retornar para o objetivo Sem eu ou Munetika Você é incapaz de passar pelo outro lado O que quer dizer? Ah, você vai entender quando chegar lá Um Mononofu não liga para os detalhes A terra para a qual vocês vão viajar é hostil É como um inferno Descanse muito a noite e recupere suas forças Caramba, mano Uai Beleza A gente não vai para lá não É só no próximo episódio então, galera Vamos atravessar aqui primeiro Para a gente ver a cinemática que vai ter Provavelmente Eu pensei que a gente fosse atravessar de uma vez O jogo não deixou Ah, é lá em cima Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Obrigadão por terem assistido Eu estou gostando para caramba de jogar esse jogo, mano Queria que vocês comentassem nos vídeos Para saber o que vocês estão achando Então quem estiver assistindo aí Comenta, não esquece de deixar um comentário E até mais Falou E até mais